Esse pessoal gosta do meu kit, esse pessoal tá apaixonado. Ó, colocamos aqui o nosso molho, eu vou temperar com um pouquinho de sal. Então essa minha receita não é afrodisíaca, doutor? Porque ela tem o marisco, mas o marisco só lembra... Cientificamente, você não consegue estabelecer uma química desses componentes com o processo da libido. E, entretanto, participa desse processo de uma maneira que nós vamos tentar. E, cientificamente, o que é afrodisíaco então? Só o viagrão? Não, não, peraí, peraí. O amendoim? Não, peraí, peraí, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. Existem alguns remedicamentos mais modernos que atuam na chamada disfunção erétil. O que é isso? Homens portadores de dificuldades da ereção. Disfunção erétil. E o primeiro deles veio com o nome popular de viagra, depois vieram vários, etc. Eles têm um poder de resolutividade para melhorar o processo de ereção, a correção da disfunção erétil. Agora, você veja como é curioso. Não podemos chamar um viagra de afrodisíaco. Sabe por quê? Por quê? Na própria bula do viagra, na própria orientação, na monografia que vem para os médicos, diz o seguinte. Só funciona se houver o estímulo. Então, mas... Então, não é uma coisa mecânica, entendeu? Não é uma coisa que... Não é uma coisa que... Toma, entra em ereção. Não. Tomou, não acontece nada. Se houver... Se houver uma mulher bonita... Uma excitação, etc. Aí... Ô, doutor, mas o viagra é remédio. E alimento? Qual remédio, assim, qual alimento que a gente pode falar, assim, esse aqui, esse aqui, o amendoim... Mas isso você vai falar, sabe quando, doutor? Só no próximo bloco. Tá bom. A minha pergunta vai ser essa. Tá bom. Esse aqui funciona, viu, Claudinho? Era essa a pergunta que você tanto queria fazer para o doutor? Não, mas agora, próximo bloco você vai ver, tá? E você fica aí, dona Maria! Bande Gourmet ao vivo! Tá aqui, olha aí, tá desse lado aqui a fitinha. Bande Gourmet ao vivo para todo o nosso interior paulista. Converso com essa sumidade do doutor José Milton do Amaral. E você, não sai daí porque teremos uma receita de chocolate. Fica aí. De volta com o Bande Gourmet, meus caros amigos, temos aqui a nossa massa que está pronta com os mariscos. Eu já coloquei a massa. Ó, lembrando, espaguete, de maneira nenhuma, dona Maria, a senhora vai quebrar o espaguete para colocar. Ai, mas não cabe na panela. Se não cabe na panela, você deixa, ele vai cozinhando e depois ele cabe todinho. Você viu que coube. Segundo, a massa não pode ser junto, ficaremos, o mesmo que tá, viu, mãe? Essa é para você, tá? Massa tem que ser al dente, dona Maria. Se ficar muito mole, ela fica assim, ruim. E isso não é culinária afrodisíaca. Vamos para a receita agora. Roda aí, a próxima receita nossa é de chocolate, mousse de chocolate. Uma delícia. Roda aí, roda aí, roda aí. Roda, roda. Mousse de chocolate e laranja. Uma xícara de chocolate, três colheres de sopa de creme de leite fresco, uma xícara de chantilly, duas claras em neve, uma laranja, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de uísque e só. Você vai fazer o seguinte, gente, ó. Em uma panela eu vou colocar o creme de leite para ir derretendo e vou colocar o nosso chocolate meio amargo numa tigela. Ó, creme de leite vai para ferver, não é para derreter, tá, gente? Creme de leite para ferver, chocolate aqui, doutor. Então nós falamos aqui dos produtos que não são afrodíacos, dos remédios aí que ajudam o pessoal a comparecer, né? E ainda não falamos qual é o alimento milagroso, doutor. Qual é o alimento... O nosso amigo Claudinho está ali desesperado, nosso amigo Luizão, então, o nosso câmera aqui está desesperado, assim, doutor, me abre uma luz, porque está meio duro, né? Não pode comprar um remédio, então ele quer um alimento. Então, a multiplicidade de alimentos tidos como afrodisíacos já sinaliza de que não existe um específico ou alguns. Mas tem alguns que mais... São citadas, são citadas fritas, vegetais, pão de limpo, receitas. A culinária portuguesa, por exemplo, é fantástica em supostos afrodisíacos. Fala um prato aí da cara. Bolo do amor, cobiça sem fim, espaguete a paraíso, Os portugueses são safadão, hein? Ostras ao forno, salada do amor, poção mágica, são pratos da culinária portuguesa. Faisão romântico, sopa de urtiga, salada de ovos de codorna, tudo isso é da culinária portuguesa. Então, vamos lá. Existe essa multiplicidade que, conforme o país, conforme a região, no Brasil mesmo, nós temos aí certos regionalismos. É o caso, por exemplo, da catuaba. Catuaba, catuaba funciona. É. Catuaba. Jurubeba. Guaraná. Foi meu... Olha, isso aí não pode falar, né? Mas eu falo, vou colocar um pouquinho de uísque aqui no nosso creme de leite que eu joguei no chocolate, um pouquinho de uísque. Catuaba funciona, porque foi meu primeiro porre. É sério, foi meu primeiro porre de catuaba. Catuaba funciona ou não? Então, deixa eu te falar. Agora, todos esses e todo qualquer outro que você imaginar, se for inserido num contexto de que você acredita, que você tem expectativas favoráveis, de que você está esperando um resultado altamente favorável, vai funcionar para você. É aquele psicológico. Vai funcionar para você. Funciona psicosomaticamente. Funciona? A mente se acredita, né? Não, não se acredita, não. Isso aí, vamos sair um pouquinho da direção desse programa para eu me dar uma notícia para vocês. Ah. O futuro da medicina. Recentemente estivemos participando, etc. O grande pulo da medicina nos próximos anos, sabe qual vai ser? Qual? Todos nós sabemos que a mente humana produz e cura doenças. Todo mundo sabe disso. É, muita gente diz que... Todo mundo sabe. O cara está muito triste, com câncer, não sei o quê. Bom, a medicina já está trabalhando no reconhecimento desses mecanismos pelos quais o cérebro humano cria e cura doenças. O dia que nós dominarmos esses mecanismos, a medicina será outra. Você acha que vai ser um salto maior do que a chá o DNA? Muito. Chamar que elas troncam, que DNA, que genoma humano, que tudo. O dia que nós pudermos manipular... Aí o cara vai comer um chocolate e vai... O mecanismo pelos quais o cérebro humano cria as enfermidades e cura as enfermidades, nós teremos uma outra medicina. Então, vamos sintetizar tudo aqui, doutor. O grande órgão sexual masculino, feminino, não significa o tamanho. É o tamanho da cabeça e do pensamento do cara. E eu já vou mais longe, não é o tamanho. É a qualidade, meu. É a qualidade. É a qualidade. Olha só a casquinha, tá, gente? Olha aqui que bonitinha. Casquinha, fatiadinha. E aí nós vamos colocá-la nessa mistura de açúcar. Ela vai soltar bastante da sua água aqui dentro. E nós vamos colocar um pouquinho de água. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui. E nós vamos... Ô, tirou a música aí? Essa música setaneja do Ginigeno. Dois caras fantásticos, altamente operacionais e sensuais. Ó, gente. Aí eu vou batendo, enquanto isso, pra finalizar a nossa mousse, a claras em neve, né? E pra gente deixar essa clara em neve ainda mais assim, erguida. A clara tem um aditivo pra deixar ela mais erguida assim, doutor. Não é viagra, não. É, ó, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? É uma pitadinha de sal. O sal, ele faz com que as moléculas da clara de ovo fiquem mais unidas. Logo você consegue que ela fique bem mais assim, inflada e bonitona. E aí o resto é força. Doutor, então pra quem quiser aí ter uma vida amorosa saudável, Então, quais são as dicas pra gente aí, chegando na fase final do nosso programa, doutor? Então, eu vou te dar a receita final. A receita. Receita final, a prodígica, doutor. Posso te dar? Pode. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Tem que, é uma sólida, estável, madura, desenvolvida, cumplicidade afetiva, meu filho. É muito amor. Cumplicidade afetiva, né? E aí, meu filho, é algo verdadeiro, é algo realizador, é algo desprendido. É uma experiência de uma afrodisíaca insuperável. É óbvio que nestas circunstâncias, tudo que for acessório vai ser prazeroso e também considerado afrodisíaca. Se um encontro deste, motivado por uma cumplicidade afetiva, tiver lá um chocolate como esse que você está fazendo, ou estes mariscos que você está fazendo, a pessoa vai dizer, santo marisco. Na verdade, não foi o marisco. Foi santo marido. Exato. Foi a cumplicidade afetiva que determina essa qualidade de vida. Essa qualidade da relação. Então, tudo mais é parte, claro que sim, uma boa música, um bom aroma, um prato bonito, colorido, enfeitado, cheio de aroma, cheio de paladar. Não é ele que vai determinar a iniciativa sexual, mas vai participar prazerosamente, desde que haja essa cumplicidade afetiva, meu companheiro. Então, cumplicidade, vamos, ó, coloquei o chantilly, coloquei as claras em neve aqui pra terminar a nossa mousse. E aí eu vou entrar com as laranjinhas, elas vão cozinhar rapidinho aqui no açúcar e vão ficar com um saborzinho bem mais assim, leve e gostoso. Cumplicidade, vamos deixar clara aqui, porque às vezes a dona Maria ou o seu José tá olhando pra gente, ah, é cumplicidade, aí ela olha pro nego assim do lado, cumplicidade, tá vendo, tá vendo? Cumplicidade a gente tem que falar pro povo, é dois. Afeto. É dois, são dois, né? Sim. Nunca é um só. Não. A culpa nunca é de um só, né? Isso. Aí. É vontade, filho, é vontade, é companheirismo, é amizade elevada ao extremo do convívio, não é? Sabe muito, doutor, doutor, 45 anos de casal, só era uma acertuda, viu? A certeza, um cara nota 10 desse aqui. Doutor, vamos experimentar, porque acho que a gente já passou muito tempo conversando, né? Foi mesmo, foi mesmo. Acho que já chega, né? Sábado de manhã, gente, o doutor tá aqui que tá babando aqui, né? Já pediu até uma água, né, doutor? Porque o negócio aqui, será que tá bonito aqui? Será? Olha que maravilha. Você não vai me fazer comer doce antes não, né? Não, esse aqui eu vou preparar. Olha. Toma. Tá. 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 Toma, mire. Pô, esse aqui eu deixo aqui separado, doutor. O senhor vai degustar daqui a pouco. E agora o senhor vai degustar o prato aqui. Bota a música aí, gente, que o nosso programa tá chegando no final. A nossa semana afrodisíaca vai chegando no fim. Ó, dona Maria. Tentei, né? Eu tentei. Tá bom, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Dona Maria, eu tentei, ó. Se essa semana não deu nada certo, aí a senhora vai lá na internet e vê de novo o programa. E aí, doutor? Olha a música. Olha o negócio. Será que vai tá bom? Ai, meu Deus. Tchau, gente. Obrigado, doutor. Obrigado. E vamos ao... Ao... A massa... A hora. Ao marisco. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. 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 Obrigado.